Saudações, vidreiras! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! E aí? Hoje o nosso papo será sobre molde. Você sabe o que é um molde? Não sabe? Sabe? Bom, não tem problema. A gente vai ver bastante sobre essa modalidade de medição que não é possível ser medido apenas com trena, altura, largura ou em X. Então, o que é um molde? Um molde, na verdade, é nada mais nada menos que você copiar um vão para ser cortado um vidro. Então, pense o seguinte. O cortador de vidro normalmente não vai até a obra. Então, não tem como ele colocar uma chapa de vidro naquele vão torto e modelar. Então, o que você tem que fazer? Mesmo que você seja o cortador, você tem que copiar esse vão normalmente em um material duro. Por exemplo, como esse Eucatex aqui, que é um material duro, de aproximadamente de 3 a 4 milímetros, para que você consiga copiar esse vão nesse Eucatex, para que o cortador possa cortar o vidro, então vai esquecer da trena e vai cortar o vidro mediante ao Eucatex, ou, no caso, ao molde. Ok? Então, por exemplo, dá uma olhadinha nessa foto. Conforme você está vendo aí, nesta foto nós temos um vão redondo. Agora, eu queria te chamar a atenção para um detalhe. Dificilmente você irá encontrar um vão redondo de alvenaria. Redondo que eu digo? Redondo mesmo. Aquela figura geométrica perfeita. É muito difícil. Mesmo que esse vão tenha sido realizado, tenha sido modelado também em uma forma. Então, é muito difícil. Então, você chega muitas vezes no vão, você dá aquela olhadinha, você fala, nossa, é redondo. E aí você chega, você coloca a sua trena em cruz, em X, e pode até ser que dê a medida mais ou menos. Mas, quando você chega com o seu vidro, muitas vezes, algumas partes ficam curtas, outras partes não entram. Porque é muito difícil se fazer um vão redondo. Então, não deixe se enganar. Quando você chegar em uma obra que o vão for redondo, primeiro tire as medidas, para você ter uma ideia. Mas, possivelmente, você terá que tirar o molde deste vão. Então, vamos ver um pouquinho sobre vãos modelados? Vamos lá. A primeira informação que eu preciso te passar é a seguinte. Evite realizar moldes com materiais moles. Por exemplo, papel cartão, cartolina, papelão. Então, evite usar esse tipo de material. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muitas vezes, eu, por exemplo, já realizei muitos moldes, principalmente em papelão e cartolina. Por quê? Às vezes, você vai chegar para medir uma obra, aí você se depara com um vão modelado lá. O que você faz? Vou pegar um papelão e vou tirar o molde. Olha só esse papelão. Ele está todo empenado. Então, quando você chega para tirar o molde lá, ele não vai ficar retinho. Por mais que você estique ele e acomode ele. E tem outra coisa. Você fez o molde e testou lá, deu certinho. Quando o cortador vai cortar o vidro mediante a esse molde, primeiro que ele vai reclamar com você. Por que papelão realmente é ruim? Segundo, quando ele colocar o vidro aqui em cima desse molde, esse molde vai ficar todo esticado. Coisa que você não conseguiu fazer na hora que você foi tirar o molde. Então, de cada 100 moldes que se tiram com papelão, 99 dá diferença. Então, evite tirar moldes com materiais moles. Tá? Com materiais como esse, moles. E cartolinas. Porque esse aqui não é interessante. Qual que é o interessante? Neste caso, o interessante, então, é tirar o molde com materiais duros. Por exemplo, como o próprio Eucatex. Só que esse Eucatex que está na minha mão, ele é um Eucatex pequeno, então ele está bem rígido. Mas, conforme ele vai sendo aumentado, ele também vai se tornando como se fosse um papel cartão. Porque quanto maior ele vai ficando, mais maleável ele vai sendo. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho do vão, até mesmo o Eucatex desse aqui já não é interessante. O que seria interessante? Talvez um MDF desse aqui mais robusto. Olha só. Tá? Então, depende muito. Ou, por exemplo, o madeirite. Então, depende muito do tamanho do vão. Por exemplo, quando você vai fazer, até vou te mostrar daqui a pouco o vão, quando você vai fazer fechamentos de escada, quando o vidro é grosso, o ideal é que o seu molde tenha a espessura aproximada do seu vidro final. Porque, por exemplo, muitas vezes o seu vão vai encontrar vidro com vidro assim, ó. Se você usa um Eucatex fininho, por exemplo, para representar um vidro, vamos supor, de 19 milímetros, ou um vidro de 20 milímetros, ou até de 30 milímetros, olha só, você não tem esse espaçamento, você não tem a noção exata de onde ele irá ficar. Então, o que eu te aconselho? Tire os moldes, principalmente se for escada, ou vidros estruturais, tire o molde com a espessura muito semelhante do vidro final. Isso te ajuda imensamente, você não faz ideia como isso ajuda. Eu, por exemplo, já tirei escadas enormes, vou até te mostrar um desenho ali, nós tiramos moldes com materiais finos, e para regular depois deu muito trabalho. Por quê? Porque o material era fino, e ele não representava exatamente o vidro real na obra. as espessuras que o vidro tinha, que iriam ter, no caso, na obra. Então, primeiro conselho, materiais duros. Quanto maior for o vão, mais grosso precisa ser o material. E, se você puder, lógico, vai ficar caro. De repente, você comprar uma placa dessa aqui, dessa espessura, vai ficar caro. Mas, o que acontece? É melhor ficar, é mais barato, de repente, uma chapa dessa aqui, do que um vidro modelado, você tem que fazer de novo, tem o tempo. Normalmente, vidros modelados, a própria beneficiadora já vai te cobrar por um valor a mais, só para cortar esse vidro. Então, olha só, você chegou numa obra, você encontrou um vidro modelado. Então, saiba que, você vai pagar, em média, 30% para você cortar um vidro modelado, certo? Então, esse vidro seu, já vai ficar de cara, 35% mais caro, para você retirar da tênpera, sem contar que, se você tiver que comprar chapas, ou de MDF, ou de Eucatex, você vai ter um custo. Fora isso, você ainda vai ter que fazer um trabalho de, marcenaria, para poder modelar, este vidro. Ou seja, se o vão fosse reto, você tiraria a medida em, 30 segundos. Certo? Beleza. Anotei, medi. Se o vão for modelado, o mesmo vão que você mediria, em 30 segundos, talvez você possa demorar, até mesmo, 30 minutos. Então, vão modelado, tem que ser, muito mais caro. E você tem que saber calcular isso. Então, primeiro, a forma, no caso, o que será modelado, tem um custo. O valor que a beneficiadora vai te cobrar a mais, mais um custo, e o seu tempo. Entendeu? Material, beneficiadora, e o seu tempo. Primeira coisa, para a gente começar a conversar com o modelado, é isso aí. Agora, vamos falar mais um pouquinho, sobre essa arte, que é de modelar vãos. Então, como eu disse, está aparecendo na imagem, normalmente, os moldes são realizados, ou em Eucatex, ou em MDF, ou em Madeleine. Por exemplo, esses dois materiais, aqui também, em Madeleine, são facilmente encontrados, em lojas, que vendem artigos, para marceneiros. Então, por exemplo, uma cidade mediana, você encontra facilmente. Pode ser que você não encontre, com essa textura aqui, coisa e tal, mas você encontra facilmente. Então, dependendo da cidade, que você mora, aí você pode escolher, um material mais adequado. De repente, onde você mora, não vende esse tipo de MDF. Aí você pode optar, pelo Eucatex, ou pelo Madeleine, que vende em qualquer lugar, inclusive, até mesmo, em alguns depósitos, de construção. E aí, agora, eu quero te mostrar, as duas principais ferramentas, para você trabalhar, com materiais mais duros. Olha só. O primeiro material, é a Tico-Tico, que é nada mais, nada menos, que uma serra. Tá? O segundo material, é a lixadeira, normalmente, utilizada, a lixadeira de cinta. Por que, que essa lixadeira, é a mais utilizada? Primeiro, que é que, na verdade, eu acho que seja, realmente, a mais adequada. Segundo, porque, o vidraceiro, já tem, essa ferramenta, na empresa. Então, ele só pega, da empresa, da vidraceira, e leva para a obra. O primeiro molde, que eu vou te mostrar, é, o molde inteiro. O que, que seria, o molde inteiro? Olha o desenho. Então, como você está vendo, o molde inteiro, pega-se, uma placa de Eucatex, MDF, ou Madelite, e se modela ele, inteiramente. Bom, você vai saber a diferença, quando você ver, os outros modelos. Então, este modelo, ele faz da seguinte maneira, vamos supor, vamos até pegar, essa serrinha aqui, vamos supor, que eu fosse modelar, isso aqui. Então, você encosta, aqui o molde, vai pegar um lápis, e você vai simplesmente, copiar o desenho, que está aqui, por exemplo. Depois, você vai, cortar aqui, o seu desenho, que você fez, e aí, de repente, você precisa, dar uma lixada, dar um acabamento, para que você, encaixe no vão. Bom, lembra ontem, que eu falei para você, que o ideal, é que você meça, o vão, aonde será instalado o vidro? Então, vamos lá, o vão tem 15 centímetros, ele vai no meio, o ideal é você medir no meio, o molde é a mesma coisa, só que, o molde, não tem como ele nascer, no meio do vão. O que você tem que fazer? Você tem que encostar na face, como eu fiz aqui agora, e escapar. Só que, você não sabe, como está o meio do vão. Então, o que eu te aconselho? Primeiro, meça a beira do vão, no caso, a borda do vão, onde será encostado, o Leucatex, e meça o meio, e veja, se o meio está fechando, ou se está abrindo. Então, em todo caso, você tem que se ligar. Se o meio estiver maior, do que a face, onde você encostou o molde, então, você tem que, você faz o risco, e você corta por fora, e depois, você vem ajustando na lixadeira. Eu sempre tive esse costume, sempre que eu faço um risco, eu sempre corto ali, uns 3 metros por fora, e vou encaixando, e aí, geralmente, eu venho ajustando na lixadeira. Você entendeu por que o molde demora, vamos supor, o molde que você mediria, o bom que você mediria, em 30 segundos, de repente, você demora 30 minutos, ou às vezes, até mesmo, 3 horas. Então, é por isso, porque muitas vezes, é um jogo de paciência, né, e delicadeza, você tem que vir, realmente, ajustando. Você encaixa o molde, e você vai, desce o molde de novo, e lixa. Aí, você não pode lixar muito, para não ficar curto. Aí, você vai lá e testa. Ixi, desce, não ficou bom. E quando isso é alto? Quando é um lugar alto, você tem que usar a escada, ou o andame. Então, se torna mais difícil ainda. Por isso, que eu te falei, que o molde costuma demorar. Mas, esse aqui, no caso, seria o molde inteiro. Ok? Então, dá uma olhadinha nesse desenho. Esse é o molde inteiro. Olha só. Normalmente, você trabalha com duas pessoas. Principalmente, se o molde for grande. E aí, você encosta, então, em uma das faces. Faz o contorno com o lápis. E depois, você corta com a tico-tico. Outro custo, que você precisa avaliar. Normalmente, dependendo do tamanho do molde, você não consegue tirar ele sozinho. É muito difícil, muito desconfortável, e até mesmo, é muito demorado, você tirar esse molde sozinho. Então, se o molde for muito grande, pode esquecer. Às vezes, você precisa de mais uma pessoa para te ajudar, e às vezes, até duas. Então, até nisso, você tem que contabilizar o seu custo. Senão, você toma prejuízo. Tá? É muito comum as pessoas tomarem prejuízo na execução de vidro modelado. Aí, o cara vai tentar baratear, compra uma cartolina, chega lá, voa muito grande, aí a cartolina não se ajeita, aí o cara tira a si mesmo, chega lá de cortar, dá problema, o cara acaba perdendo o vidro, e é aquela história que você já conhece. Tá bom? Vamos lá. Então, dá uma olhadinha aí, né? Esse aí já é o ato já do corte, né? Então, aquele molde nós vimos sendo riscado, agora ele foi cortado. Uma outra observação é a seguinte, seu parceiro, a pessoa que estiver segurando o molde pelo lado de fora, ela tem que se manter estática. Ajustou o molde, quando você for riscar, ela tem que manter o molde paradinho. Porque se ela der uma mexidinha, pronto, você já faz o risco errado, dando que você cortar, você corta errado. Como eu disse, o material às vezes custa caro, e de repente você pode perder o material, porque a mão do cara deu uma vacilada. Então, é sempre importante você, antes de começar, já avisar, ó, não pode mexer. Enquanto eu não acabar de riscar toda a extensão, toda a periferia do molde, né? Do vão, você tem que se manter aí estático aí, quietinho. Por isso que eu falei que é difícil você tirar o molde em uma pessoa só, porque até dá para você segurar com uma mão e riscar com a outra. Mas dependendo da extensão do molde, é muito difícil. Então, olha só, conforme você está vendo, aí nós temos o molde inteiro. Mas repare o seguinte, neste caso aí, especificamente, depois do molde ser cortado e ajustado, no caso, nós já fizemos a marcação das ferragens. É muito importante me orientar que é o seguinte, então eu fui lá e tirei o molde, né? O molde ficou certinho, eu já até mesmo dei as folgas. Normalmente, o cara que vai tirar o molde, se ele puder ser projetista, é muito melhor. Por quê? Ele tira o molde, ele já pode colocar o molde no local e ele pode até mesmo mudar as folgas do molde. Ele pode até mesmo já fazer as marcações das ferragens conforme esse desenho que nós acabamos de ver. Por quê? Porque ele vai chegar no cara que vai cortar ou então na benedicadora e falar assim, ó, o molde é exatamente isso aí. Essa história de molde costuma dar problema. Primeiro, nós vamos falar mais pra frente, mas primeiro, na questão da identificação do molde. O seu molde tem que estar muito bem identificado. Segundo, nem sempre a beneficiadora gosta de ficar fazendo vão vidro modelado. Essa é uma realidade, porque trava, na verdade, acaba atrasando um pouco a produção. Terceiro, quando você envia o molde lá pra sua beneficiadora, dificilmente você vai chegar no cortador e falar, ó, cortador, aqui que é o que acontece muito, tá? Na verdade, ó, aqui você tira 3 milímetros, ó, aqui você tira 4, ó, aqui você aumenta um pouquinho, não, 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 não. Entregue o molde medida final. Do mesmo jeito que você realiza um projeto com a medida final, o molde tem que ser a mesma coisa. Quando você entrega o molde, ele tem que estar no tamanho final. O molde é simplesmente o que será o vidro depois. Então, se você puder já saber que tipo de instalação vai ser, se você fizer já, tanto dando as folgas como fazendo as marcações das Ferraris, aí você tem uma grande chance de ter êxito na sua obra. Ok? E ficar tendo aquela encheção de saco do cara ficar te ligando, ó, não entendi o molde, ó, vai acrescentar quanto, enfim, é o que atrasa todo mundo. Tá bom? Então, esse aí é o vão depois de instalado, né, aquele vãozinho pequeno do lado direito. O vão ali também da frente também foi tirado o molde. Como você pode ver, é muito fácil de ver que eles tentaram fazer um arco, mas não é um arco tão arredondado assim. Por isso que normalmente tem que se tirar o molde, porque é quase impossível conseguir acertar esse vão aí na medida. então esse é o exemplo básico de se tirar o molde. Primeiro, você encosta ali então o material, seja o MDF, o Madeleine ou o Eucatex numa das faces do vão, faz o risco com o lápis. Essa técnica aí é uma técnica que eu desenvolvi há algum tempo, porque como eu disse para você, eu andava muito sozinho, né, no caso, eu sempre trabalhei sozinho, e aí o que eu fazia? eu adaptava sempre um puxador na madeira. Então eu fazia um furinho aqui, lembra que eu falei para você que eu andava com a furadeirinha? Eu já andava com a furadeirinha, então eu adaptava um puxador, era um puxador mesmo, puxadorzinho de bota, ele era em T. Apertava com o parafuso e aí segurava então aqui, travava aqui no vão e fazia o contorno. Mas nem sempre eu conseguia devido à extensão do molde. Então, eu vou ser sincero, eu não gostava muito de tirar molde não. Sempre que eu conseguia tirar na medida, eu sempre tirava na medida. Mas tinha momentos que não dava, tinha momentos que tinha que ser molde realmente, e aí eu tinha que tirar o molde e normalmente eu usava esse puxadorzinho aí que é algo muito interessante. Só se o molde for muito grande você não consegue, porque aí você não vai ter nem braço para poder alcançar aí onde você precisa. Ok? Mas essa é uma técnica que funciona bem. Então está aí o puxadorzinho desenhado e aí depois de feito o risco o molde é cortado. Bom, uma dica que eu te dou, vamos supor que você tirou o molde e como às vezes acontece o seu cliente fala, galera, cara, tem uma janela lá, aí você tirou o molde. Aí o seu cliente foi e mudou, era basculante, agora ele quer um vão de correr lá. O que eu te aconselho? Você fez as marcações, não fez? Mas vamos supor que você não tivesse feito as marcações como eu fiz ali que eu já marquei as ferragens as ferragens dobradiz. O que você faz? Você fez o molde, então eu vou desenhar o molde para você aqui. Fez o molde, certo? Você tem que, no mínimo, fazer duas marcações, que é justamente aquela que nós aprendemos ontem. O pro e o nível. Por que eu estou falando isso? Quando você chega na obra, você ajustou o vão ali, ele está fácil. Você chegou, você já conhece o vão, ele está legalzinho. Quando o cortador vai colocar esse molde em cima da mesa, como que ele vai saber aonde que está a reta? Onde que está o prumo e onde que está o nível? Ele não tem como saber. Então, sempre faça isso. Colocou o molde, ajustou, faça um risquinho na parede e faça a marcação do molde. Porque daí, independente do que vai ser o seu molde, você sabe certinho aonde que estão as marcações e qual é o posicionamento dele no vão. Ok? Então, olha só o desenho aí. Olha só. Então, primeiro o molde foi riscado, depois ele foi cortado e depois ele foi marcado. Então, temos aí três informações. Na verdade, temos mais, né? Mas três informações básicas. Primeiro, a informação do prumo, depois a informação do nível e o lado que é o vidro. Então, vamos lá. Desse lado para cima, esse lado para baixo e ali lado interno. Então, eu já sei que aquele lado ali será o lado interno. Vamos supor que dentro desse molde também tenha que ser feito um jateado. Então, você já fez a marcação. Por que não? Depois, se você tirou dez moldes, como você vai saber o lado? Né? Então, é importante que você marque, olha, esse lado aqui é interno ou esse lado aqui é externo. Você que sabe. O importante é ter marcado. Bom, agora nós vamos para outra modalidade de molde que é o molde moldurado. Então, como o nome já diz, é um molde que é feito como uma moldura. Olha só como é que é feito. Então, este que você acabou de ver é o desenho do molde moldurado. Então, vamos supor, aqui eu tenho o molde inteiro, certo? O que que eu faço com o molde moldurado? Cabe lembrar que o molde moldurado, normalmente, ele costuma funcionar mais com vãos retos. Né? Às vezes, você tem um vão que é um trapézio, você tem um vão que é um triângulo, aí você não quer tirar a medida, você consegue tirar o molde. Então, o que que você faz? Primeiramente, para facilitar a sua vida, no mesmo lugar onde você comprou, onde você comprou o seu material para tirar o molde, se você quiser, você pode pedir, normalmente eles colocam uma taxa bem pequena, mas você pode pedir para cortar as placas em tiras. A tira que você quiser, eu normalmente pedia para cortar com 20, 25, tá? Depende muito da extensão do molde. Então, o que que você faz? Vamos supor, é muito comum isso aí, por exemplo, em vidros de sacada, né? Sacada mesmo, de corrimão. Você chega lá, são todos vidros trapézios, né? São todos assim, ó, né? As subidas da escada são todos assim. Então, o que que você faz? Às vezes, quando você chegar com o molde grande ajustado, é muito ruim. Então, você corta em tiras, aí você chega, coloca esse aqui, esse aqui, aqui, o outro aqui, aqui, esse aqui, pronto, tá pronto. O que que você faz? Se ele estiver em tira, até mesmo com uma serrinha dessa aqui, você resolve, porque ele vai ficar uma ponta aqui, certo? Conforme está o desenho aqui, ó, você só vem e corta aqui. Então, até com uma serrinha, você resolve. Então, esse é o molde moldurado. Ele é um molde bem mais rápido de fazer, ele é mais aconselhado quando não se tem muito desenho de ferragens. Então, por isso que eu falei no sistema do guarda-corpo, ele é muito ágil. Eu lembro que a gente demorava muito para fazer molde inteiro em guarda-corpo, até mesmo porque aquele, o alumínio de cima é bem mais grosso, não tem como você encostar lá, né? Ele fica meio curvado. Então, quando você chega com as tiras já de MDF ou madeirite, ele fica muito mais fácil. Uma dica que eu te dou, dá uma olhada. Então, aqui, de início, eu só fazia esse molde usando cola. Eu chegava lá, ajustava certinho e colava. Aí, tinha que esperar o tempo do contato, só que tem um detalhe. Aí, eu fazia 10, 15 moldes, colocava no nosso carro com cavalete. Às vezes, esse molde, ele dava uma desajustada ou, às vezes mesmo, ele até descolava. O que eu passei a fazer? Até mesmo para ir mais rápido. Depois que eu tinha já ajustado o molde, ô, legal, ficou aqui, eu vinha montando. Já ia passando cola aqui, né? A cola de contato. Então, ajustei, só que eu não deixava ela secar conforme a gente faz o contato mesmo. Deixava ela mole mesmo. Deixava ela... Acabava de passar cola, porque vocês sabem que essa cola aqui, por exemplo, essa cascola, você passa aqui, passa aqui, espera um pouquinho até ela ficar durinha, aí você faz o contato, né? Que é uma cola de contato. Eu não fazia isso. Já passava a cola já direto, até mesmo para poder ajustar, ajustava. Depois que eu ajustava, o que eu fazia? Pregava. Olha só. Metia o prego para poder firmar. Por quê? Muitas vezes, quando é só colado, ele pode descolar. No movimento, até mesmo na questão logística dentro da empresa, ele pode acabar descolando. Ainda tinha outro detalhe que eu costumei fazer. Mesmo depois de colado e pregado, está vendo esse encontro aqui? Então, ele ficou assim, ele ficou assim. Certo? O que eu fazia? Ainda pegava um lápis e fazia essa marcação aqui. Por quê? Se amanhã, depois, ele dá uma mexidinha e isso pode acontecer, mesmo estando pregado, porque é um material fino, então, o prego pode, sim, dar uma folga. Então, mesmo que esse material desse uma folga, eu tinha a minha marcação aqui que depois me trazia novamente para a posição correta. Conforme o desenho aqui. Então, olha só. Então, está vendo? A primeira fase, depois de pregado, é você fazer a marcação. E mesmo depois que ele se solte inteiramente, você consegue ter aí a visão do que aconteceu e voltar ele para o lugar novamente. Só uma observação. Olha esse desenho. É o seguinte. Quando se opta em fazer moldes com pregos, algo que você tem que ter muito cuidado, primeira coisa, você tem que bater o prego até o final. Então, você não escolhe um prego muito comprido, escolhe um prego já que dê mais ou menos a medida e aí você depois a ponta que sobra você entorta. Só que eu vou te avisar. Esse prego torno, é uma arma. Se você não ficar esperto, quando você vai pegar o molde, você já rasga os dedos. Então, primeira coisa, primeira coisa, antes de começar a fazer o molde, óculos, que você vai estar mexendo com prego e também com madeira, pode voar uma lasca de madeira ou até mesmo um prego e luvas. Primeira coisa, porque, apesar de que se for essa luva aqui, ainda acaba rasgando a luva, porque um prego torto aqui se torna várias facas. Mas, mesmo assim, é importante que você tenha a luva até mesmo para você poder mexer com a madeira e depois com o molde. Outra questão, avise a empresa que você está enviando o molde, que é um molde com prego. primeiro, para arranhar os vidros, lógico, o cara vai ver que está com prego, mas é importante que na hora de movimentar esse molde, quem esteja movimentando saiba que aquilo ali está com os pregos torcidos ou os pregos virados, que pode dar um rasgo facilmente na mão. Ok? Então, é um molde rápido, é um molde fácil de fazer, muito mais ágil, só que tenha os seus cuidados. Ou, por exemplo, se o cara for utilizar, por exemplo, esse molde para colocar em cima do vidro, você tem que forrar então ali o lado da cabeça com fitas, por exemplo, fita isolante ou até mesmo fita crepe para que essa cabeça depois não fique passando em cima do vidro. Porque é o seguinte, o cara da beneficiadora não vai se preocupar muito com o seu molde, nem com o seu vidro. Então, ele coloca ela no molde em cima do vidro, corta ela rapidinho e já era. Bom, então está aí os desenhos completos, então, o posicionamento, a marcação com o lápis, o lado da batida dos pregos e o lado contrário da batida do entortar os pregos. Então, ele fica com esse desenho assim, está vendo? Olha só, esse desenho ele tem esse jeito, se você pegar o mesmo desenho, olha como é que é, por exemplo, o molde inteiro. Então, é assim. Por isso que eu falei, depende muito da ferragem se você vai utilizar a ferragem. Se você for utilizar a ferragem e essas ferragens forem na borda aqui, na face, só você usar uma fita maior, ok. Mas vamos supor, se tiver, já recorte nos meios do vidro, uma furação aqui, aí você não vai ter campo para você marcar aqui, porque ele é só uma moldura. Se você tiver um furo aqui, você não tem como marcar. Aí já te aconselho a fazer o molde inteiro, tá? Mas, para escar, isso aí é o que é mais interessante. Desde que não seja muito grande, senão ele fica muito mole, porque lembre-se que são fitas, tá? Vamos lá. Depois, eu tenho a terceira modalidade de molde, que é o molde projetado. Como que é isso? Olha só, dá uma olhada e conheça o molde projetado. bom, pensa o seguinte, quando eu cheguei, por exemplo, para tirar esse molde aqui, eu tenho uma armação, certo? Vamos supor que isso aqui fosse a parede. Então, eu tenho essa armação que eu posso me basear para me poder riscar. Certo? Legal. Então, eu cheguei lá com esse madeleito no vão, eu já tenho um vão feito, onde eu posso riscar e copiar aquele vão. No molde projetado, não. O molde projetado, normalmente, ele não tem um vão. Então, você tem que, antes mesmo de você fazer o molde, você tem que entender aonde que vai ser o vidro. Olha só, o desenho, ele mostra exatamente isso. Não existe nada ali, mas eu preciso tirar um molde ali. Então, olha só como é que é interessante. Dá uma olhada. Perceba. Está vendo? Ali, eu terei um vidro no guarda-corpo. Terei. Mas eu não sei exatamente aonde que ele vai. Então, vamos supor, uma pessoa que não entende de projeto, não consegue tirar esse tipo de molde. Por quê? Porque ela não vai nem saber onde que vai o vidro. Ela não vai saber, por exemplo, a altura que ele passa a mão. Ela já não vai saber. Ela não vai saber o limite de onde vai parar. Ela não vai saber a fixação das ferragens onde que vai ser. Então, esse é o molde que eu considero entre aspas o mais difícil. Porque você tem que visualizar o vidro instalado. Você já tem que chegar no local e visualizar o vidro instalado. Então, o vidro vai ficar ali e aí em cima da sua projeção tirar o molde. Ok? Então, esse é o molde projetado. Tá? Olha só. Vamos ver mais um pouquinho. Olha só. Essa imagem eu acho muito legal porque dá pra perceber bem o que é exatamente. Só que não é só chegar lá e riscar e cortar e entregar na beneficiadora. Então, eu quero te mostrar os conceitos básicos pra você construir um excelente molde que não vai te dar problema e nem retrabalho. Vamos lá? Bom, a primeira questão eu já te falei. É o seguinte, você tirou o molde, marque sempre um ponto de prumo e um ponto de nível. Pelo menos. E o lado que é esse molde. Essa visão que você está tendo aqui é interna ou é externa? Então, faça a marcação. Outro detalhe super importante. Marque o nome da sua empresa no molde. Então, lá. Hidraçaria da Gilvanete. Legal. Hidraçaria da Gilvanete. Marcou aqui. Outro detalhe. Marque também no molde qual é o vidro, qual é a espessura e o que vai ser? Vamos supor, vidro, 8 milímetros verde, temperado. Vidro, 8 milímetros verde, temperado e jateado. Jato deste lado. Então, pense o seguinte, não é difícil, olha, por experiência própria, não é difícil a beneficiadora perder o seu molde. Não é difícil. Então, muitas vezes, você envia o molde para a empresa, aí o molde vai para cá e vai para lá, vai para cá, vai para lá, daqui a pouco some. Daqui a pouco, alguém pega o seu molde, coloca embaixo do vidro para o vidro não poder ficar apoiado no chão. Pega o seu molde, quebra para poder separar vidro. Então, o cara pode fazer diversas coisas com o seu molde. por isso, deixe bem anotado e aí você utiliza aquela caneta piloto que eu te mostrei lá no começo das ferramentas do medidor. E aí você rabisca mesmo a caneta piloto, deixa bem chamativo para que não tenha o equívoco do seu molde sumir na empresa. Nem do cara cortar o lado contrário, nem do cara ficar te ligando, ó, aonde vai a ferragem aqui, qual é o funcionamento? Outro detalhe, sempre que você enviar o molde, isso por exemplo, eu fazia mesmo como vidraceiro e também como representante comercial, mesmo trabalhando na beneficiadora eu pedisse para os meus clientes. Quando você envia o molde, você também envia um projeto com o molde mais ou menos desenhado, falando, ó, molde entregue na mão do fulano de tal. Então, vamos supor, você foi até a beneficiadora, você levou o molde, para quem que você entregou o molde? Eles sempre anotaram isso, entreguei na mão do Zé. Ou então, vamos supor que a beneficiadora foi até a sua empresa, retirou o molde, ó, quem retirou foi o João. Saiba sempre disso, porque eu vou te falar, às vezes a obra é um local longe, se o seu molde some, meu, você tem que voltar na obra de novo, tirar o molde tudo de novo, fazer aquele retrabalho todo de novo, comprar novamente o Madeleine e aí fazer tudo de novo. Então, certifique-se de quê? Que o seu molde não será perdido dentro da beneficiadora. se perder, eles têm que dar conta, porque você fez de tudo que era possível. Então, mande o molde e mande o papel, cortar conforme o molde, mediante o molde, que foi entregue na mão do Zé. Tá bom? Esse é um dos detalhes para que você consiga fazer um molde perfeito. Olha aí o desenho então. Então, aí eu já te mostrei esse desenho, só você fazer a marcação lado de cima, lado de baixo, um ponto de prumo, um ponto de nível, nome a sua vidraçaria, lado interno e que vidro que será. Bom, ficou claro essa questão do molde? Então, você percebeu que um vidraceiro não é só um colocador de vidro de janelinha. O vidraceiro, às vezes, ele tem que ser marceneiro, ele tem que ser carpinteiro, ele tem que ser, de fato, um artista. Essa é a vida do vidraceiro que muitas vezes nós não percebemos. Às vezes, para você, por exemplo, fazer um molde, esses dias, por exemplo, fui colocar som no meu carro e para colocar som o cara corta naqueles tampões de madeira lá e tal. E aí, o cara estava cortando e ele começou a falar para mim que se gabar, Nossa, você está vendo? Tem que fazer certinho aqui e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vai fazer outra coisa que eu vou cortando para você. Ah, mas você sabe? Eu sou vidraceiro, rapaz, eu faço quase todo dia. Ele só riscou para mim e eu cortei e depois falou, cara, quer vir trabalhar para mim? Por quê? Porque realmente eu cortei legalzinho por causa da habilidade que é tico-tico já. Então, essa, na verdade, da marcenaria é uma das habilidades que o vidraceiro precisa ter. Agora, nós vamos falar um pouco sobre vãos com diferenças de alinhamento. Dá uma olhada no desenho que eu preparei para você. Então, repare só que aqui nós temos um desenho representando um prumo de face. Por quê? Porque eu preciso colocar um vidro, fechando este vão, e eu preciso tanto da estrutura superior quanto da inferior. Com isso, elas precisam estar alinhadas. Por exemplo, perceba que o muro de baixo, o muro inferior ali, se algum sistema for colocado ali, não vai dar certo. Por quê? Porque, na verdade, esse telhado não foi projetado para se encontrar, para se alinhar com a mureta. Este caso é muito comum. Então, o cara faz lá uma sacada, ele faz uma cobertura, mas ele não pensa que ele quer vidro ali. Ele não quer vidro por enquanto. Aí, conforme ele vai utilizando a sacada, vai vindo incidência de ventos, de chuva, e aí o cara pensa, nossa, eu vou fechar aqui com vidro. Só que, lembra que eu falei para você? Seu cliente não entende de vidro, não entende de sistema. O que ele vai fazer? Ah, Gabriel, cara, eu tenho um fechamento lá, eu preciso colocar um envidraçamento de sacada, por exemplo. Só que aí ele não tem estrutura em cima. E aí, esse é um dos detalhes que o medidor precisa estar atento quando for fazer a medição da obra. Neste caso, você vai ter que fazer uma estrutura paralela em cima, certo? uma estrutura individual que fique encostada na cobertura, mas que seja individual. Isso tem um custo, e um custo muito alto. E, muitas vezes, não fica bonito, porque você vai fazer aquela estrutura de quê? De alumínio? Às vezes, o alumínio não combina com a cobertura que é toda de madeira rústica. Então, você tem que negociar. Você vai fazer uma estrutura de alumínio, você vai pedir para o cara fazer uma estrutura de madeira. Então, nesses detalhes, você tem que saber analisar qual é a melhor solução. Então, por exemplo, no caso do desenho, já percebe-se que um tubo ali vai ficar meio estranho. Por quê? Porque o telhado está recolhido. Mesmo que você coloque um tubo, ele vai ter que prolongar aquele telhado. Então, é mais fácil, às vezes, você falar, você tem que aumentar mais aqui, pelo menos, mais uma telha para frente, ou mais duas telhas para frente. já aproveita para ele, para o cara fazer uma estrutura compatível, ou então, você mesmo bolar uma solução para o seu cliente. Mas, é super importante. Chegou ali, bom, esse vão aí está escandalosamente torto. Então, você chega, você olha, você já percebe que ele não está reto, que não está aprumado. Mas, existem vãos que você não consegue perceber esse olho novo. E aí, ele te engana. então, independente se você viu ou não viu que está torto, sempre que tem uma estrutura inferior, uma estrutura inferior, vamos lá, sempre que tiver uma estrutura inferior e uma superior, confira se elas estão alinhadas. Muitas vezes, até a forma é a mesma, mas chega na hora de colocar o cara torceu assim, aí não está alinhada. Entendeu? Aí faz aquela torção e ele dá certo. Por exemplo, prédio, é muito comum você ver isso. Prédio, é normal você ver, você chega, se você chegar e medir só por baixo, quando você transfere para cima, chega lá, sai fora da parede, por exemplo. Até mesmo no próprio envisorçamento de sacada, os próprios fornecedores de envisorçamento bolaram já o perfil que é justamente para isso. Nossa, quantos prédios eu já não fui medir que chegava lá, eu media certinho, tinha um bom espaço na parte de baixo, quando você subiu o prumo, estava fora da parede, você não tinha onde fixar. Aí você tem que fixar o prolongador na parede, que vai te dar uma distância exata para que você consiga fixar depois esse seu sistema no alumínio e não na estrutura do prédio que seria o mais correto. Então chegou lá, mesmo que pareça, chegue e prumo nele. mete o prumo para você não ter problema. Dá uma olhada neste desenho agora. Este desenho foi um caso típico do que eu te falei. Cheguei na obra, tirei a medida inferior, subi o prumo, não estava batendo. Chamei o dono da obra, falei, senhor, nós temos um detalhe aqui, está dando uma diferença muito grande. O que eu faço? Ou eu alinho por baixo ou eu alinho por cima. O que o senhor prefere? Gabriel, alinhe por baixo e a diferença você deixa para fora. Ainda falou assim, porque quando eu estiver sentado aqui na minha cadeira olhando para a rua, eu não quero ficar olhando para esse negócio torto. Então, quem vê da rua que fica olhando torto. Beleza. O senhor quer assim? Quer assim? E aí, eu fiz um papel para ele, como eu sempre costumava fazer e mandei para ele o papel mais ou menos como ia ficar. Depois que ficou pronto, ele reclamou. Ele falou, nossa, mas ficou muito torto. Eu não sabia que ia ficar tão diferente assim. E eu avisei. E no dia, eu ainda tinha indicado para ele, é mais fácil colocar a diferença para dentro, porque para dentro só o senhor, que a esposa do senhor vai ver. Para fora, todo mundo que passa na rua vai ver. E essa obra é uma obra bem alta e fica bem na avenida do bairro. todo mundo que passa via essa tortura aí. E não tinha o que fazer, porque aquilo ali é estrutural. É uma viga estrutural, porque ali não tem como descascar, não tem como fazer nada. Então, mas qual foi a minha salvação? Que eu tinha mandado para ele um documento já avisando que ia ficar assim conforme nós tínhamos conversado na obra. Então, isso acontece muito, 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 muito. Às vezes, você chega, tira a medida na parte inferior ali, da base inferior. tirou a medida da base inferior, nossa, o trilho vai ficar bem no meio certinho. Quando chega para cima, ele fica bem na beirinha. E aí, cai naquele problema que eu te mostrei ontem também. Se ficar muito na beira, o substrato pode ser que não aguente e estore. Aí você tem que colocar um prolongador aqui, para você fixar aqui. Aí você fixa o prolongador aqui mais no meio, para você avançar aqui a área estrutural para você fixar o seu trilho. Então, é muito importante, olha, o uso do prumo. Isso aqui não é enfeite. Independente se é esse aqui manual ou se é o a laser. Mas é importante que você chegue na obra e confira o alinhamento dos vantos. Bom, e ainda dentro desse contexto muito parecido com o que a gente falou, eu vou te mostrar agora um outro sistema que é quando o cara faz um sistema curvado e quer que você coloque os vidros facetado, em ângulo assim, igual eu te mostrei. Lembra daquele primeiro desenho que eu te mostrei? Com ângulo aqui que não é 90 graus. Aí é um ângulo mais aberto e mais fechado. Qual que é o ideal? Olha o desenho. Então, perceba que no desenho o cliente fez um vão redondo. Quer ver? Eu vou te mostrar o vão. Olha só. Esse é o vão. O cliente fez um vão redondo, mas na hora de colocar o vidro ele não quer um vão redondo. Ele quer um vidro facetado, ou seja, várias tirinhas de vidro facetado. Vamos voltar para o desenho. Então, o que você tem que fazer primeiro? Então, vamos lá. Chegou um vão que é redondo ou é meio facetado e tal. Primeira coisa que você faz. Encontre aonde será instalado o vidro. Primeira coisa, você vai querer instalar ele. Lembra de ontem? Passeando, no meio, para trás, mais para cá, mais para lá, inclinado. você chegou, encontrou onde você vai instalar o vidro, aí fica fácil. Aí você pode, por exemplo, pegar o metro e aí você, vamos lá, o vão tem 15. Você pode marcar aqui 7,5. é uma técnica até mesmo de corte que os cortadores utilizam, está vendo? Você marca, então, 7,5. Segura aqui na beira do substrato e vem marcando conforme está o desenho ali. Olha só o desenho. Aí está bem representado. Olha a mãozinha. Então, a mãozinha, o dedo aqui, esse dedão, está escorregando pela borda do vão. Por quê? Porque se você for tirar o vão certinho no meio ali, você vai ter uma dificuldade. Então, você faz todo o risco redondo, você copia a borda no meio do vão, onde você vai querer instalar ali o vidro. Ok? Depois que você fez todo esse contorno, já sabe onde será instalado o vidro. Se ele fosse redondo, você já teria o desenho, mas não é redondo, ele é facetado. O que você faz? Bom, existem vários sistemas. Você pode usar o transferidor, que é bem difícil, na verdade, de usar nesse caso aí na obra, porque você não tem onde apoiar, você não tem de ajustar, e ele tem que ser bem justinho. Então, o que você faz sem frescura? Não tem a curva que você fez? Você pega a trena e vai tentando acompanhar aquela curva. Chega aqui, trava, segura, trava, segura, trava, segura, trava. Tenta medir a extensão daquela curva. Quanto que ela tem ali? Aí, o que você faz? Você, então, vou lá, tem 3 metros. Eu, 3 metros aqui, a linha. O que você faz? Aí, entra a calculadora. Então, você já sabe aonde que vai ser o vídeo e agora você tem que saber o quê? Quantos vídeos você vai querer colocar ali? São 5? Então, 3 metros? Então, são 3 metros dividido por 5. Então, eu sei que eu vou ter tiras de aproximadamente 60. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar mais ou menos aqui a trena, né? Por enquanto, é mais ou menos mesmo. Não deveria falar isso aí, mas é assim mesmo. Por quê? Porque lembra-se que você mediu uma circunferência com uma trena reta. Então, não vai dar certinho. Então, você vem 60, 60, 60, 60, 60. Legal. Bateu certinho? Então, é ali. Não bateu? Ah, Gabriel, então, deu 4, deu 60 e 1, deu 58. O que você vai fazer? Então, você vai fazer o seguinte, é só você somar. Então, 60 vezes 4 dá 2,400, mais 58 dá 2,980. 2,980 dividido por 5, 596. Então, já não é mais 60, é 596. Aí, você vem de novo, 596, 596, 596, 596. Aí, possivelmente, vai dar certo. Então, coloque a fita crepe ali, se caso, né? Tive alguma dificuldade, e vem fazendo as marcações. É a maneira mais rápida que tem. Você pode usar o transferidor com mais como eu disse, só que ele dá muita diferença, é muito difícil você colocar em lugar certo. Que nem, você tem um arco ali, mas você não tem apoio aqui, né? Nessa parte reta. Então, a maneira mais fácil, que é sem frescura, é isso. Ache o local onde você vai colocar o vidro, meça essa circunferência, Essa linha, e depois vem atirando a medida. Dificilmente você vai acertar de primeira, tá? Mas, pelo menos, a primeira medida vai ser para te dar uma base. Então, aí sim, você vai ter as medidas certinhas, você soma de novo as medidas que deram, e divide novamente pelo número de divisões que você quer. É a maneira mais fácil que eu achei até hoje. Eu já tentei fazer de várias maneiras, mas eu vou te mostrar outras maneiras de fazer também. Uma outra maneira, eu até já te mostrei, em um outro caso, é quando você mede a flecha do vão. Vamos lá, você faz isso aqui, acha lá o meio certinho, e mede a flecha. Mas isso só dá certo se o vão for uma circunferência mais ou menos. Só que como na obra é muito difícil ter circunferências mais ou menos, então não é tão aconselhado assim. Tá? Mas funciona também. O que eu faço nesse caso aí? Ao invés de eu só medir uma flecha, vamos supor, tiro a medida daqui assim, tá aqui, vamos lá. Então vamos supor, um metro, deu um metro aqui, eu achei 50, tá aqui. O que eu faço? Aí eu já meço também com 40, com 30, com 20, com 10 e com 0. Então, eu vou ter várias medidas, aqui ó, e aí depois eu faço a ligação dos pontos, pra eu ver qual de fato é a circunferência. Dá mais certo. Entendeu? É muito fácil também pra você poder achar, mas aí normalmente quem faz isso já tem um programa também, que é um AutoCAD, pra eu poder trabalhar, que a gente vai até falar no final depois, acho que não vai dar pra falar nessa aula, talvez na aula que vem a gente vai falar. Mas aí você também já tem que ter um AutoCAD, que é um programa que você vai conseguir jogar essas medidas para o computador, e o computador vai dar uma circunferência mais perfeita. Então, depende muito do que você trabalha, né? Qual a ferramenta que você tem nas mãos? Quando você tem o AutoCAD, você fez essa marcação aqui em flecha, você, só pra desencargo de consciência, você marcou aqui, né, o meio, você marcou mais uma medida, mais outra medida, aí você já tem o arco certinho, se você tiver um AutoCAD. Se você não tiver um software, a melhor maneira é você fazer igual eu te falei da primeira vez. Faz a marcação onde você vai querer o vidro, mede essa linha, divide pelo tanto de vidro que você quer, e depois ajusta no finalmente. Olha só, igual eu te falei, em vidraçamento e sacada também, é isso aí que eu te falei. Eu tinha algumas técnicas malucas pra medir, vou te falar a verdade. Sempre, eu não gostava muito de estudar, na verdade, né? Eu nunca gostei muito de estudar. Depois que eu passei a trabalhar com vidro, eu comecei a gostar mais de estudo, principalmente de geometria, porque eu sabia que geometria eu podia utilizar nas obras. Principalmente depois que eu comecei a fazer alguns projetos. Aí, eu odiava tirar molde, eu não gostava de tirar molde, porque eu achava que demorava muito, e tinha que ficar ajustando aquele negócio, então eu gostava mesmo de tirar medida. até mesmo porque eu andava na maioria das vezes sozinho. Então, eu fui me adaptando com várias coisas pra poder tirar medida sozinho. Por exemplo, esse vão aí, eu tirei medida sozinho. Sozinho, e de uma maneira, só com uma linha, com uma trena, com um metro, e com a suta. Olha só como é que eu fiz. Esse aqui é um outro vão curvo, tá vendo? Vão curvo até que tá, tá bem atuante ainda. Olha só, aqui é a plumagem do vão, tá vendo que tá plumado, então tá ok. Olha só, ele também faz um Szinho, não é um arco exato. Aí já temos também outro vão curvo, tá vendo que é muito comum, e quase nunca as duas bases batem, a base superior com a inferior bate. Olha só, outro vão curvo também, que eu tirei na trena, inclusive você até tem a foto desse vão aí, quando eu fiz a marcação com a fita crepe lá, no começo do vídeo que eu te mostrei. Então, aquele vão curvo lá, como que eu fiz? Era um vão, ele era praticamente um S. O que que eu fiz? coloquei uma linha na ponta, coloquei uma linha na outra ponta, cortei o vão de fora a fora com uma linha, e aí se ele era um S, ou seja, ele era duas curvas, uma curva pra frente, uma curva pra trás. Quando eu passei essa linha, eu dividi o vão em dois, e aí eu fiz o mesmo processo. Então, eu cheguei de uma ponta até o encontro aqui das linhas, eu tirei a medida, e joguei a medida aqui, em 90 graus, achei o meio. Depois fiz a mesma coisa do outro lado, olha só o desenho. Era um S, se transformou, lógico, não era tão perfeito assim, mas dava pra tirar a medida. Então, eu transformei em duas curvas, achei aqui a medida do 1 até o 7, coloquei aqui, vamos pôr onde está o 4 aqui, em 90 graus, e depois, só vim dividindo, e usei o transferidor, como você está vendo aí. Aí foi, chupetinha, que daí deu certinho. Deu muito certo essa medida aí. Mas isso aí, você vai pegando a prática, conforme vai passando o tempo. O ideal, vamos supor, se você não tem tutabilidade de medição, começa medindo o básico. Altura, largura, X, depois você vai ousando mais. Se você não tiver muita habilidade ainda, de fazer esses, esses desenhos de geometria, faz no modo simples. Tira ali a medida, como eu falei, no meio do vão, onde você vai querer colocar o vão, e vem medindo realmente com a treina aqui, e travando ela, vem medindo, 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 e aí você faz aquele sistema da medição. Então, isso aí já é uma medição mais grande, mais avançada, e se você tiver um software, é até melhor, você faz com mais precisão. Mas é bom que você vai ficar sabendo. De repente, você já está em um estágio mais avançado, e aí você só precisa de um empurrãozinho, para poder ser um vidraceiro aí, do século XXI. Beleza? Bom, então nós vimos no primeiro modelo, que o vão era curvo, mas o cliente não quis curvo, ele quis facetar, ele quis várias tirinhas de vidro retangulares. Mas e quando o cliente quer um vidro curvo? Olha só, vamos dar uma olhada no desenho. Então, eu peguei o mesmo vão, para te mostrar aqui, e como que você faz a medida? Passo 1, você tem que achar, essa linha de trás aqui, então você tem um arco aqui, você tem que achar, essa linha no limite. Então, você primeiro faz aquela marcação do centro, ali, se for no centro, fez a marcação do centro, aí você vai ter duas linhas aqui, você vai medir lá no final, deu 1 metro, e aí é aquele mesmo processo, 1 metro, joga o metro lá na frente, cruzado aqui com a trena, em 90 graus, e aí você já vai ter o que? O arco, que na verdade nós chamamos de flecha. E aí, se você quiser tirar a dúvida, como eu falei, vamos por ontem 1 metro, colocou aqui 90 graus, aqui, zona de esquadro, 90 graus, você colocou no 50, coloca no 25, também, viu onde que eu batei, então aqui deu, sei lá, aqui deu 40, aqui deu 20, depois você chega lá na sua empresa, até mesmo com o compasso, com uma régua, lembra que eu falei com você, do escalímetro? É a mesma coisa, então se você puxou aqui, 1 metro, você pode puxar aqui 10 centímetros, que é a escala de 1 para 10, você puxa 10 centímetros, e vai fazendo o controle certinho, com o próprio compasso, para você ver se está dando certo, mas basicamente, vidro redondo, é assim que você mede, corda, flecha, tá, vamos dar uma olhada, então lá no vão 3, pode ver que já está tudo marcado, está vendo, ó, no vão 4, você já tem a área total, no vão 5, você já tirou a medida de trás, no vão 6, você já fez o cruzamento, no vão 7, você já dividiu os vãos, no vão 8, você já praticamente, já tem tudo, qual que é o vão 9, vão 9, então você já tem só o arco, para você ter que medir a altura, quais são as alturas, e você vai fazendo aquelas, lembra de 50, 50 centímetros, altura, 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 e aí você já tem, a medida do seu vão, não tem muito segredo, na verdade, tirar a medida de vão curvo, não tem muito segredo, mesmo que ele esteja em S, não tem muito segredo, mas você vai desempenhando, essa função aí, conforme vai passando o tempo, beleza, então aqui por exemplo, eu peguei um vão, que está passando do eixo, é a mesma coisa, você vai pegar ali, você sempre tem que achar, o eixo da curvação, o eixo da circunferência, e você acrescenta, então para trás, quanto que ele está, excedendo do eixo, e aí depois você já consegue, fazer a curvação, também é bem tranquilo, não tem muito segredo, bom, pequenos degraus, e sobreposição de revestimento, agora nós vamos, ir para uma nova fase, da medição, mas é o seguinte, vai ficar para amanhã, olha, a aula de amanhã, vai ser muito legal, porque eu vou te mostrar, vários detalhezinhos, que você encontra na obra, que você precisa se atentar, caso você não se atentar, caso algum desses detalhes, passe abatido, você depois tem muito problema, para instalar o seu vídeo, ok, então ó, lembrando que nós já estamos chegando, já em fase final, do nosso concurso, minha obra de arte em vidro, né, estamos chegando já ao final, essa semana ainda, eu já vou te falar, do novo concurso, que vai ter, que nós vamos sortear, as molas mariques, espero que você participe, então é isso aí, ó, continue participando das aulas, continue nos mandando, as suas perguntas, que eu, como eu disse, às vezes eu não consigo responder, a todas as perguntas, mas eu leio todas, catalogo todas, porque como eu falei, daqui uns dias, esse curso vai acabar, mas nós não vamos parar, de distribuir conteúdo, para você, então, as perguntas mais recorrentes, as perguntas que, mais são parecidas, nós vamos fazer, aulas específicas, para responder aquelas perguntas, ok, beleza, bom, espero que você tenha gostado da aula, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor livreiro, e para nós, o importante é você saber, aquele abraço.